Bem-vindos ao canal Fisio Homem Morumbi, eu sou a fisioterapeuta Leonor Gama e hoje o vídeo será sobre mobilidade de coluna com um cabo de rodô. Todo mundo tem um rodo ou uma vassoura em casa e hoje em dia eles estão tão modernos que eles, inclusive, rosqueiam assim ó e saem. Então, tira essa parte daqui e vai usar essa parte aqui. Portanto, acabaram as suas desculpas e vamos partir para o exercício. Serão dois exercícios que vão mudar a sua vida em relação à mobilidade de coluna. O que é a mobilidade de coluna? A mobilidade de coluna é quando você move a coluna de um lado para o outro e para isso você precisa ter ideias. E se você tem dor na coluna, não adianta ficar sem se movimentar. É muito pelo contrário, as coisas mudaram. Antigamente, quando a pessoa estava com uma dor na coluna, simplesmente ela não movia e ficava inerte, como se tivesse engessado a coluna. E não é isso que tem que fazer. Hoje, sabe-se, depois de muitos estudos, que quanto mais a gente move, melhor fica. Não sei se vocês sabem, eu sou especialista em coluna. Então, vem comigo que eu te ensino os melhores exercícios para essa coluna. Exercício número 1. Então, vamos colocar este bastão atrás da cabeça. E vamos contar só de um lado. Vamos trabalhar toda essa musculatura aqui da lateral. Vai pegar abdômen e também a parte lombar. Toda a parte da coluna. Vem comigo e conta. Um, para no meio. Para o outro lado. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Esse exercício pode ser feito repetindo de uma a três vezes, contando sempre até dez. Por que que eu falei para contar só de um lado do corpo? Porque aí, você faz dez vezes de cada lado, o que equivale a uma vez só. E agora, nós vamos para o exercício número 2. Você vai segurar o bastão aqui na frente e vai girar o corpo. Não tenham medo de girar o corpo. A coluna foi feita para movimentar. Você movimenta essa coluna o tempo todo. Quando você levanta da cama, quando você senta na cadeira, quando você deita no sofá, quando você entra no carro, quando você sai do carro, quando você sobe uma escada, quando você desce a escada, você está movimentando essa coluna o tempo todo. Portanto, não tenham medo de movimentar a coluna. O corpo foi feito para mexer. Vamos lá? Então, aqui a gente vai fazer da mesma forma que o exercício número 1. Vamos girar o corpo, mas contando só de um lado. Então, vai sempre parar aqui no meio, tá? Então, vamos lá. Conta comigo. Um. Dois. Para no meio. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. No começo, pode ser que vocês sintam alguma dificuldade, alguma queimação na coluna, mas é normal. Vocês precisam entender que a regularidade do movimento, do exercício, é que vai trazer o alívio para vocês. Portanto, não desistam, façam pelo menos esses movimentos três vezes por semana e vocês já vão começar a sentir o alívio necessário para que essa coluna se mova de forma mais harmônica. O nosso corpo, o nosso corpo precisa, não só de fortalecimento, mas também com flexibilidade. Então, o que acontece é que precisamos nos mover e mover sempre, independente da nossa idade, independente da patologia que tenhamos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem gostou, dá um like, dá um joinha aqui embaixo, aperta esse polegar para cima e me ajuda. Outra coisa, coloque aqui nos comentários aqui embaixo, se você fez esse exercício, se você conhecia esse exercício ou se teve dificuldade e dor para realizar esse movimento. Não esqueça de se inscrever no canal, se você é novo aqui e não conhece a gente, a Fisio Home Morumi é um canal dedicado a fisioterapia e dicas de saúde. Estamos aqui toda quinta-feira com novos vídeos para você. Muito obrigada pela audiência e até a próxima!